Boa noite! A paixão pelo futebol veio quando criança, acompanhando o pai nos jogos do Inter, lá nos anos 70. Em 87, fazendo parte do time feminino do Colorado, marcou o gol que garantiu o terceiro lugar no campeonato brasileiro. Além do Inter, jogou no Milan e no Verona, na Itália. Também vestiu a camiseta da seleção brasileira, com a qual foi bicampeã sul-americana. Participou da reabertura do Departamento de Futebol Feminino do Inter e criou a sua própria escolinha. Hoje, são várias sedes em Porto Alegre. Nossa convidada no Frente a Frente é Eduarda Luizelli, a Duda. Também participam do programa Débora de Oliveira, apresentadora do SBT Esporte, César Cidade Dias, comentarista da Rádio Bandeirantes e o jornalista Flávio Dutra. Sejam todos muito bem-vindos. Duda, eu gostaria de começar, então, sabendo um pouco da sua história. Como foi a sua entrada no futebol? Bem, boa noite. Eu comecei porque eu era vizinha do Valdomiro, que era o grande craque do Inter na época de 70. Aí veio a minha paixão pelo futebol e, consequentemente, pelo Esporte Clube Internacional. Ele não tinha filho na época, então toda segunda-feira era o dia que eu mais esperava, porque era um dia que a gente jogava bola no corredor do edifício, ali na Caldwell, onde a gente morava. E meu pai me levava, sempre que dava eu ia aos treinos, eu entrava com ele em campo. E aquilo ali começou a ser rotina na minha vida, né? E aí veio a minha paixão pelo futebol. Sempre joguei futebol, jogava muito futebol na pracinha, né? Porque não existia escolinha naquela época. Com 13 anos eu fui praticamente... Houve um convite na Zero Hora lá, convidando o pessoal para fazer a avaliação no Inter e eu acabei indo. Com 14 anos eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro em Campinas. Onde eu praticamente não tinha jogado nenhum jogo. E o treinador chegou, decisão do terceiro lugar e faltava 20 minutos para acabar o jogo. Eu era muito nova, né? Era campeonato adulto. E eu entrei no jogo, o jogo estava 2x2, era Inter e Saad, valia terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Poxa, e aí eu entrei no jogo e aquele gol que o Pelé não fez, do rabo de vaca no goleiro, foi o meu primeiro gol como atleta profissional. E o Inter acabou vencendo por 3x2, o Inter ficou com o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E aí começou a história da Duda, nunca mais eu saí da equipe do Internacional. Logo depois eu acabei, com 20 anos já, houve uma seleção gaúcha no Rio Grande do Sul, onde teve uma divulgação muito grande também, na época. E eu acabei sendo convidada para jogar no Milan, na Itália. Então eu joguei no Milan e depois a outra temporada eu joguei no Verona. Nesse meio tempo são oito anos entre a seleção brasileira, entre a primeira convocação e a última. E aí depois, na época de Pedro Paulo Zá, que é Paulo Rogério Amoretti, houve o convite e a minha vontade de voltar realmente para o Rio Grande do Sul e montar uma escola de futebol no Inter. E foi quando a gente começou, acho que no primeiro dia já tinham quase 200 meninas. E aí começou uma história muito longa de escolinha, onde eu vi que, graças a Deus por eu ter estudado, por eu ter feito educação física, eu acabei tendo uma das... Hoje a gente tem uma das maiores escolas de futebol do estado do Rio Grande do Sul. São muitas unidades, entre meninos e meninas. E também hoje coordeno a escolinha de futebol feminino do Inter. E como era o futebol feminino nesse seu início, antes mesmo de ir para a Europa jogar? Ah, o futebol feminino, ele existia muito pouco. Hoje a gente não tem nenhuma comparação com o que é o futebol feminino nesse momento. Principalmente eu falo com relação às meninas pequenas. Hoje uma menina com três anos de idade, se ela quiser fazer a escolinha, a gente tem turmas para meninas de três anos de idade. Dos três até os sete anos fazem junto com os meninos, que a gente chama de baby foot. A partir dos sete é que a gente começa no Parque Gigante, já com as turmas específicas para as meninas. Então, essa é a grande diferença, né? Porque eu, na minha idade, eu tinha que jogar na pracinha, né? Com os meninos, inclusive. Mas era algo que a gente sabe que estava no sangue e que eu adorava. E eu acho que a principal razão do sucesso, assim, é a gente fazer aquilo que a gente ama. E eu amo, eu amo futebol, eu amo dar aula, né? Hoje, apesar de eu não dar mais aula, mas eu adoro ver a evolução das crianças. E hoje, quando eu vejo uma menina que tem potencial e com o dom, poxa, é algo que me emociona muito. São mais de 60 meninas hoje com convocações para a seleção brasileira entre sub-15, sub-17 e sub-20, que passaram pela Escola da Duda. Então, isso hoje é motivo de muito orgulho, né? Hoje, na seleção brasileira que estava jogando nesse Mundial, por exemplo, a gente tinha a Mônica, né? Que foi a capitã do Brasil, inclusive no primeiro jogo, que eu estava na França e me emocionei vendo, assistindo, entrando com a faixa de capitã da seleção brasileira. Acho que é algo, assim, inesquecível. E cada vez eu vou lutar para que mais gaúchas e mais meninas saiam daqui, porque certamente em quatro, oito anos o Brasil vai ser imbatível no futebol feminino. Deborah, esse Campeonato Mundial significou uma nova etapa para o futebol feminino brasileiro, porque ele foi agendado, uma grande rede de TV, ele fez as transmissões, houve provavelmente uma audiência boa para os eventos. Então, o futebol, acho que a seleção não decepcionou, cumpriu o seu papel. O que vem agora? Qual é a próxima etapa para consolidar o que foi plantado nesse Campeonato Mundial? Para mim, o mais importante, querendo ou não, é a visibilidade. A gente precisa dar visibilidade ao esporte, porque é muito fácil a gente reclamar que não existe público, que não existe... Não. Hoje nós temos clubes de camiseta, né? A gente tem grandes investimentos no futebol feminino e Inter e Grêmio são exemplos disso hoje para o Brasil inteiro, né? Poxa, a gente precisa hoje que a mídia, na minha visão, abraça o futebol feminino, porque não adianta... Exemplo, nós jogamos contra o Flamengo, um dos melhores times do Brasil, nesse próximo sábado na PUC. Não adianta a mídia falar lá na segunda-feira que o Inter perdeu para o Flamengo. A mídia tem que falar hoje, amanhã, né? Que vai acontecer o jogo. Porque eu acho que o meu próximo sonho, o meu próximo objetivo do clube é a gente conseguir que o público vá assistir esses jogos. E eu acho que a gente está muito perto disso. Certamente, aí, em menos de um, dois anos, nós vamos ver estádios lotados, vendo um grenal, quem sabe, final de um gauchão. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Duda, a gente vê, assim, essa tua história, tua trajetória, muito respeitada, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Tu tem livre acesso, inclusive, em vários países, por tudo que tu conquistaste, né? Dentro de campo e por todo esse teu esforço aí que segue sendo recompensado. Agora, na eliminação do Brasil, na saída de campo, a Marta deu uma declaração bem forte, né? Dizendo que, enquanto a gente não vê um profissionalismo, uma superação, uma preparação maior, inclusive, das meninas, né? Não teremos sempre outras Martas, não teremos sempre outras Cristianes. Quando que o Rio Grande do Sul terá outras Dudas? Eu acho que a gente está muito próximo disso, né? Com relação à declaração da Marta, Hoje, eu concordo, mas eu não concordo em algumas coisas. Porque, por exemplo, das 23 meninas hoje que jogam, que foram convocadas, ou das 25, porque teve aí dois cortes, enfim, né? Enfim, todas elas jogam futebol em alto nível. Jogam futebol em equipes de alto nível. Jogam no Barcelona, jogam no Orlando Pride, como a Mônica, a Camilinha, enfim. Jogam no Inter, como era a Fabi, né? Como era o caso da nossa lateral direita. Jogam no Corinthians. Jogam em times que hoje são atletas profissionais de futebol. Então, elas vivem só do futebol. Então, eu acho que vai dando o indivíduo, né? De saber que tu está te preparando, que tu vai jogar uma Copa do Mundo, agora que tu vai jogar uma Olimpíada ano que vem. Então, eu acho que a questão do profissionalismo das atletas, eu acho que hoje a gente tem, né? E a tendência é só crescer daqui para frente. Agora, novas grandes atletas, a gente ter essas meninas novas, né? Novos talentos, a gente está muito próximo. Vou dar um exemplo disso. A CBF já fazem três anos, né? Eu acho que, desculpa, é sete anos que já existe o campeonato da série A de futebol. Foi criado já há dois anos a série A1 e a série A2. Hoje são mais de 50 times de camiseta jogando na série A1, que é onde o Inter está. São 16 equipes, jogos de um turno só, né? Mas que praticamente nos preenche todo o primeiro semestre. Então, hoje a gente tem calendário de futebol feminino. Isso é muito importante, até para um patrocinador, né? E aí, poxa, este ano a CBF criou e começa agora, no dia 12, o Campeonato Brasileiro Sub-18 com 36 equipes. Seis chaves de quatro equipes, ida e volta no mesmo local. E depois vai ser, nesse primeiro momento é sediado, né? E depois vai abrir. Então, quer dizer, novas meninas estão surgindo. O próprio Inter, como exemplo, a gente tem hoje não só a categoria adulta, que a maioria já é de fora do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente também tem as meninas Sub-18. Então, hoje o Inter tem sete meninas da Seleção Brasileira Sub-17 que fazem parte da nossa equipe Sub-18. Então, eu acho que é um investimento. A gente tem que investir na base também. E agora é a questão de calendário. A gente precisa ter calendário para as meninas menores, para as meninas de 12, de 7, de 12, de 15 anos. Para essas meninas que precisam acontecer campeonatos e sempre na mesma data, no mesmo calendário. fazer, como exemplo, a França. A França hoje tem campeonatos a partir de Sub-7 feminino. A Inglaterra, que está aí entre as 16 melhores equipes do mundo, também começou o futebol feminino, investiu muito nesses últimos 10 anos. Mas eu digo até pelo teu nome reforçado, né? Porque hoje em dia, quando tu fala em referência de futebol feminino, aqui no Rio Grande do Sul, é sempre o teu nome, o lembrado. Então, tu construiu algo que talvez outras tantas meninas, que hoje a gente vê, inclusive, na seleção, em outros países, reforçando times que valorizam mais o futebol feminino, a gente até desconhece os nomes, desconhece a trajetória. E o teu nome não ficou marcado realmente como algo que tu realmente fez e deixou registrado para todo mundo te conhecer, né? É, se a gente for pensar, são 29 anos de escola da Duda, são mais de 35 anos aí no meio do futebol feminino. Então, hoje a gente conhece muito a questão do futebol feminino em si, praticamente a gente domina, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Hoje eu, como gerente de futebol feminino, a cada dia que passa, as coisas vão crescendo muito, vão crescendo até... E tem surgido técnicas? Porque eu observei que poucas seleções mundiais são dirigidas por treinadoras, por mulheres, né? É, hoje, eu vou dar o exemplo... O qual no Brasil, a comissão técnica, a maioria é homens, né? É, é obrigatório hoje ter três mulheres nas seleções, né? O Inter tinha, se não me engano, tinha auxiliar técnica, a Bia Vaz, que era uma jogadora da seleção brasileira, se não me engano, a fisioterapeuta, a médica, enfim, tinha lá três mulheres. Hoje o Inter, por exemplo, o treinador é um homem, mas a preparadora física é uma mulher, a fisioterapeuta é uma mulher, a auxiliar da fisioterapeuta é uma mulher, ou seja... Tem algum programa de formação para elas? Ou é o mesmo que... Hoje existem, já está se tornando obrigatório, né? Por exemplo, a partir do ano que vem, me parece, não só para homens, mas para homens e mulheres que participam de campeonatos da CBF, é obrigado, no mínimo, o treinador ou treinadora ter o nível B, eu acho, ou nível A. É aquele que o Renato fez, né? Exatamente. É meio que eles estão obrigando os clubes... Precisa ter um período de atleta também, então ele passou algumas etapas, ele foi... Dentro dessa questão, tu citasse o Saad, e aí eu me lembro também do Radar, que talvez tenha sido o primeiro grande clube, o primeiro grande investimento em futebol feminino, lá atrás, num trabalho muito interessante que foi feito. A partir daí, nós temos a evolução do futebol feminino, uma parada, e agora a volta do futebol feminino, e eu digo a volta, 15 anos para cá, com a vinculação às grandes marcas, tradicionalmente vinculadas ao futebol masculino. Nós temos clubes centenários, todos eles, com grandes torcidas, e tu citasse muitas vezes, temos um campeonato com bandeiras. Até que ponto a força da bandeira vai também levantar o futebol feminino? Ah, eu falo... Às vezes a gente fala um pouco com a paixão e não com a razão, né? Mas hoje tu tem um clube com oito milhões de torcedores e torcedoras, né? Poxa, e a gente... E hoje, querendo ou não, a gente, a Rede Globo mostrou, né? O quanto o futebol feminino, ele é vendável, né? E hoje os patrocínios estão começando a entrar no futebol, grandes marcas estão começando a entrar no futebol feminino. Só que eu queria fazer um adentro. Primeiramente, a mulher conquistou a arquibancada. Já foi uma evolução... Não, eu acho que não só no futebol, a gente não fala só de futebol feminino, a gente fala de arquibancada, jornalistas, juiz, né? É, azar, né? É, enfim, em todo... A mulher, ela vem crescendo e ela vem tomando conta, né? Do seu espaço, eu diria. A gente... Às vezes a gente fala assim, ah, igualdade, a Marta fala tanto de igualdade, mas a gente sabe que a gente tem que ir passinho a passinho, a gente tem que ir conquistando o nosso espaço. E certamente, o futebol feminino, segundo o presidente da FIFA, é o esporte dentro da própria FIFA que mais vai crescer nos próximos dez anos, porque ele tem para onde crescer, tanto em publicidade, quanto em público, quanto em venda de produtos, né? Talvez seja saindo muito de baixo também, né? Exatamente. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a CBF vem ajudando, queiram ou não pela obrigatoriedade dos clubes ou não, mas a CBF vem ajudando. Um dado interessante que a gente pode também dividir, nós falamos da capacidade das grandes marcas, da força das grandes marcas, impulsionando atividade esportiva, isso já aconteceu no futsal, já aconteceu no basquete e hoje basicamente está vinculado ao futebol feminino, né? Como uma outra atividade, uma atividade paralela ao futebol masculino. Quanto ganha uma atleta de ponta do principal clube do Brasil? Ah, hoje algumas atletas já ganham muito, mas eu gostaria até de reverenciar que a melhor jogadora do mundo hoje, a jogadora que mais bem paga, o time que mais bem paga no mundo hoje é o Lyon na França, por exemplo, né? Que é a base da seleção. A base de sete jogadoras da seleção. Hoje uma jogadora de ponta do Lyon ganha um milhão e meio de dólares a temporada, né? É um valor consideravelmente muito bom para o futebol feminino, né? E o que que está hoje, o que que vai acontecer com o futebol feminino agora? Já muito rapidamente. Todas as meninas, por exemplo, do Inter hoje tem carteira assinada e tem vínculo com o clube. Algumas até o final do ano, outras até 2020, enfim, e quem sabe não até 2021, 2022, é essa a tendência. Ou seja, a menina, ela não vai mais poder... Ah, ela ganha 100 reais no Inter, o Grêmio oferece 200, ela vai para lá. Não, ela está vinculada ao clube. E eu acho que é aí que o futebol vai ser o próximo passo do futebol. Mas essa necessidade aconteceu por conta da rivalidade, porque eu me lembro que Grêmio e Inter tinha, assim, uma troca de... Tanto que a Patrícia Guzmão, hoje que está no Grêmio, era do Inter, e, enfim, a Tatiel já foi do Grêmio, já foi do Inter. Exatamente. Foi por conta disso que o Inter se preservou, por conta dessa rivalidade? Hoje são todos os clubes do Brasil. Hoje é obrigatório, quem joga time de Série A ou Série A2, né? É obrigatório estar no midi da CBF, né? Existe mais amadora. Todas são atletas profissionais. E tem a figura do empresário? Hoje, por incrível que pareça, a gente começou a renovar alguns contratos, né? E hoje tem a figura do empresário, inclusive o empresário ganha um percentual na renovação da atleta, né? Então, o futebol feminino, realmente, ele é algo, assim, que está crescendo em todos os meios, né? Já existe a procura de patrocínio exclusivamente para o time feminino? Ah, eu vou dizer que o Inter, o primeiro jogo do Inter, que foi há um mês atrás, que foi o primeiro jogo televisionado em rede aberta para todo o Brasil pela TV Bandeirantes, eles estavam com uma previsão de 1,5 de audiência. E nós chegamos a 3,8 de audiência, né? Isso aí equivale lá, mais ou menos em torno de 3 milhões de pessoas assistindo um jogo de futebol feminino. E, casualmente, o Inter ganhou de 2 a 1, né? Vale uma ressalva, mas isso foi muito legal. Contra o Santos, que é uma das melhores equipes do Brasil, né? E o Inter jogou de igual para igual e conseguimos um grande resultado, porque o que vale no futebol é os três pontos, né? O discurso é parecido. Chegaram lá já. O discurso já está pronto. É tudo ensaiado. É uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. O professor é quem decide. O professor é quem manda. Estou aqui para somar. Não, mas então, agora o Inter, nesse último mês, que inclusive o campeonato parou por causa da Copa do Mundo, né? E a gente está retomando agora neste sábado. O Inter fechou dois grandes patrocínios para o futebol feminino. Fechou com a Uber, só para o futebol feminino, um valor diferente, né? A mais para o futebol feminino. E fechou com a Vero na nossa camiseta. Então, nós estreamos agora a nova camiseta do futebol feminino. Vem com o Vero, Banrisul, Unimed, né? Sim, os patrocinadores vão interagir com mais alguns específicos. E mais alguns agora que vieram para o futebol feminino. Então, isso também é... E essa é uma conquista. É uma grande conquista, eu diria. Eu tenho duas dúvidas. Uma até nós comentamos antes de começar o programa em relação à evolução do futebol feminino brasileiro, especificamente, que é a questão do tipo, o biotipo das nossas meninas. É o tipo mais miudinho que é o da brasileira. E aqui não vai nenhum preconceito, porque eu também não sou... Eu não sou esse gigante. Então, vamos deixar isso muito claro, né? E foi o que me chamou a atenção no Campeonato Mundial. Primeiro, a nossa goleira. A nossa goleira é uma baixotinha, tá? Ágil, ousada, valente e tal. Mas ela não tem tamanho de goleira. E eu comentei também a questão do... Me parece que foi o segundo gol da França, tá? Que a nossa lateral esquerda, tá? Saiu correndo atrás da francesa. E a francesa, que tinha uma passada maior que ela, se foi e ela não desistiu, mas a outra... Até porque já era prorrogação, né? Já não estava com o mesmo. E eu queria o teu comentário sobre isso, tá? Até porque tu tem tamanho de jogada. E esse problema de tamanho pequeno não é só para as mulheres, mas me chama a atenção o biotipo da... O mestre que o diga. É, o mestre que o diga. E uma segunda questão que eu já vou emendar para também não ficar muito comigo a palavra, que é a questão da maternidade entre as jogadoras, tá? Me chamou a atenção que tinha apenas uma das nossas atletas, que era a mãe, tá? Então, esses dois elementos, essas duas variáveis, são impeditivos para o crescimento do futebol feminino, especialmente no Brasil? A primeira pergunta, né? Com relação ao tamanho. Hoje, o Brasil, por ele estar começando o futebol feminino, eu diria assim, porque até quatro anos atrás, praticamente, não tinha campeonato brasileiro, não tinha, enfim, ou tinha de outra forma. Qual é a grande diferença hoje dos países europeus que têm grandes campeonatos, que já conseguem ter uma estrutura do futebol feminino? Vou dar o exemplo da França. A França hoje tem mais de 100 mil meninas vinculadas à Federação Francesa. O treinador da França, ele tem 100 mil meninas para escolher 23. O Brasil, vinculadas no BID hoje, tem 3.600 meninas. Então, é uma diferença muito grande. Mas o Brasil, certamente, daqui a quatro anos, ele vai ter 300, entendeu? A gente vai crescer muito. O Brasil, o treinador, ele vai ter uma opção de escolha maior. Hoje, o Vadão, eu diria que ele tem ali umas 40 meninas para escolher as 23, no mesmo nível, né? Eu acho que talvez o treinador dos Estados Unidos, a treinadora dos Estados Unidos, eu acho que ela tem muito mais que 40 para escolher em alto nível, né? Então, essa é a diferença do futebol feminino. Esse dado é impactante, né? Esse dado é impactante. Exatamente. Mas o futebol feminino, eu diria que ele está nascendo no Brasil. E eu acho que ele nasce com força. E a gente tem que fazer o comparativo daqui a quatro anos. Quantas meninas tem no BID agora? Opa, agora sim. Agora o treinador vai ter a opção de escolher realmente as melhores jogadoras do Brasil. E o Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que daqui a oito anos, o Brasil, certamente, ele vai ser uma grande potência no futebol feminino. Hoje, a gente sabe que ele não é favorito. Mas daqui a oito anos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A outra pergunta com relação à maternidade, porque eu acho que a menina, eu vou dar o meu exemplo, apesar de que eu parei muito cedo, né? Porque quando eu resolvi desenvolver as escolinhas. Mas o meu ponto de encerramento da minha carreira foi quando eu defini, junto com o meu marido, que a gente ia ter filho. Então, com 33 anos ali, a gente, opa, agora vamos ter filhos? Vamos, vamos embora. Então, foi quando eu decidi que eu ia parar de jogar bola. Agora, tem algumas que conseguem parar e retornar, né? Então, aí vai dar consciência de cada uma. Mas eu acho que hoje é muito... É fácil, não tem nenhum problema hoje de tu ter filho e continuar ainda em alto nível. Não vejo nenhum problema. Mas a grande maioria, eu acho que, quando define ter filhos, realmente acaba. Porque hoje tu pode ter filho um pouco mais tarde. Agora, Duda, eu até coloquei isso nas minhas redes sociais. Eu acho que o que foi determinante para essa seleção feminina agora conquistar, assim, a atenção principalmente dos brasileiros foi o carisma, né? Se viu um outro lado, não só técnica, tática, enfim. As pessoas começaram a conhecer as nossas atletas por nome, enfim, né? E eu lembro que em 94, 95, em 92, a seleção masculina de vôlei foi campeã olímpica em Barcelona. E todos os nossos jogadores titulares da seleção olímpica jogavam na Itália, porque o nosso vôlei aqui não tinha o mesmo potencial, né? Do vôlei italiano. Então, Marcelo Negrão, Tandi, Giovanni, todos eram titulares na Itália. Quando eles conquistaram o Brasil, se fizeram notar, né? Através do Ouro Olímpico lá em Barcelona, a Liga Nacional de Vôlei se transformou em Superliga Masculina, trazendo esses jogadores de lá para atuarem aqui, distribuíram alguns jogadores. O Giovanni foi jogar no Palmeiras, o Tandi foi jogar no Flamengo, em Novo Hamburgo, na ginástica, veio jogar o Carlão. E assim foram distribuídos os atletas e a Superliga ganhou público, ganhou... As pessoas começaram a frequentar os ginásios e o vôlei ganhou uma atenção nacional. com os jogadores vindo, né? Migrando novamente para cá. Não seria uma ideia para o futebol feminino trazer essas meninas que estão jogando nos Estados Unidos, jogam na França, jogam em outros lugares, mas que agora conquistaram esses holofotes para reforçar os clubes daqui e tornar mais... aproveitar esse momento junto à torcida? Eu acho que poderia ser uma ideia muito legal, talvez se não um ano inteiro, mas um semestre, porque a grande maioria dos campeonatos, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, o campeonato deles americano dura seis meses. Será que nos outros seis meses a gente não conseguiria repatriar algumas meninas, né? Enfim, eu acho que seria uma ideia muito legal, né? Fazer tipo um draft que nem existe, né? Nos próprios Estados Unidos, porque a gente tem que, querendo ou não, copiar aqueles que são os melhores do mundo. E hoje é mais ou menos assim que funciona nos Estados Unidos. Então, eu vejo com bons olhos, né? Mas eu acho que tem que ser algo muito construído, construído junto com a CBF, né? Que é quem comanda o futebol feminino hoje no Brasil e quem tem esse poder nesse momento. Mas, acima de tudo, o que eu vejo, o que o futebol feminino realmente precisa é ter novas atletas, ter campeonatos, ter categoria de base, ter campeonatos brasileiros, né? Hoje um louvor, gente, eu faço aqui, ao presidente da Federação Gaúcha, né? Ao Noveleto, que há dois meses atrás a gente sentou lá, vamos fazer campeonato gaúcho sub-14, sub-16, sub-18 e adulto. Vamos, Duda, vamos lá. Não faz mal que tenha poucos, mas pessoas que queiram fazer, vamos fazer. Tem cinco, seis em cada categoria, mas é a única federação do Brasil que vai ter todas as categorias. E é isso que o futebol feminino precisa, é ter base, é ter campeonatos, porque não adianta a gente ter escolinha e elas não terem o que jogar, né? Então, eu vejo, assim, que o futebol feminino, ele precisa se ampliar. E eu acho muito importante essas meninas, hoje os holofotes viraram para elas e elas são muito carismáticas, né? E elas são pessoas como outra qualquer, então, eu conheço muitas delas, então, são pessoas superlegais e que, talvez por não ganharem aquilo que um jogador profissional ganhe. Elas são jogadoras humildes, que muitas vieram com dificuldades, né? Tiveram suas carreiras com muitas dificuldades, mas hoje eu acho que o momento do futebol feminino é outro e a gente espera só que as coisas cresçam e que continuem acontecendo. Duda, nós já continuamos a nossa conversa, porque o Frente a Frente faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala de futebol feminino e nossa convidada é a ex-jogadora, coordenadora da Escolinha da Duda e gerente do Departamento Feminino do Internacional, Eduarda Luizelli. Bom, Duda, queria saber um pouco da sua opinião sobre essa seleção, né? Nessa Copa e como esse time, então, vai chegar nas Olimpíadas do ano que vem. Ah, eu acho que o Brasil, ele foi muito bem, né? Claro que a gente, como torcedor, torcedora, né? A gente sempre queria o algo a mais e a gente viu que dava, né? Porque ali no finalzinho a gente ainda teve a chance de fazer o 2x1. Mas eu acho que a gente pensando assim, a gente tendo um discernimento, a gente sabe que a gente, o Brasil foi até onde ele deveria ir, realmente. Porque eu acho que a gente tem que ganhar quem realmente faz um trabalho com o futebol feminino. E a França tem um trabalho diferenciado no futebol feminino. Então, não seria justo para os deuses do futebol feminino que o Brasil vencesse a França. É claro que eu gostaria muito que tivesse ganho, que a bola tivesse entrado, que a goleira tivesse defendido. Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, acho que na hora que o Brasil está fazendo um trabalho legal, está crescendo o futebol feminino, bom, agora o Brasil é merecedor de vencer, então chegou a nossa vez, né? Então, eu acho que as meninas, elas foram heróicas, porque eu acho que o Brasil foi até realmente onde podia. Claro que daqui a pouco o grande, se a gente for analisar assim, pô, talvez faltou um golzinho, não foi contra, no último jogo. Foi lá contra a Jamaica, que faltou um golzinho, que o Brasil teria ficado em primeiro do grupo, teria caído lá na outra chave. Foi naquele jogo. O Brasil teria ficado entre os quatro melhores do mundo. O que aconteceu no jogo contra a Noruega, que deu aquele tilt no meio do caminho? Contra a Noruega. Contra a Austrália. Contra a Austrália. A Austrália, para quem conhece o futebol feminino, a Austrália era a cabeça de chave do grupo, não era o Brasil. Às vezes as pessoas falam, comparam muito com o masculino, e acham que o Brasil era... Não, a cabeça de chave era a Austrália. Então, a Austrália, em tese, era a melhor equipe do grupo do Brasil. Então, era uma seleção muito difícil de jogar. O Brasil fez um, dois, e talvez podia ser o momento de fechar um pouco mais a equipe, mas a gente tinha aí... Eu sei que você não vai falar, mas houve muita crítica às substituições feitas pelo Vadão, das próprias jogadoras que se sentiram incomodadas com algumas mudanças que ele fez e que não deram certo. E não deram, né? É, é que às vezes é difícil a gente falar quando a gente não está lá, né? Porque às vezes acontece tanta coisa no meio, às vezes a menina está machucada, ou ela está com algum problema, ou existe algum... Só queria dizer que quem falou foram as gurias da seleção, não foi ninguém que não estava lá. É a entrevista da Cristiane pós-jogo determinando isso. A questão do... Tu falasse no primeiro bloco sobre o maior número de meninas atuando em escolinhas, em clubes. O futebol masculino, historicamente, a bola foi a grande ferramenta de entretenimento das crianças no Brasil por um século. A bola deixou de ser. As praças terminaram. Os campos de várzea terminaram, principalmente nas grandes capitais ou nas capitais. Como fazer esse caminho inverso com as meninas se hoje o futebol masculino, talvez o futebol já não consegue se manter? Ele é ainda, naturalmente, o esporte de maior representatividade, mas ele já está sendo dividido por outras atividades de entretenimento. Até que ponto a gente vai conseguir fazer o futebol feminino dentro dessa linha de crescimento que tu projetas? Eu acho que as escolas teriam um papel muito importante, e talvez não venha a nível de governo até criar campeonatos estaduais, campeonatos municipais, campeonatos de escolas particulares, enfim, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar nas escolas. E eu vejo hoje que as pessoas, as crianças, começaram a gostar do futebol feminino a partir dessa Copa do Mundo. Muita gente não conhecia o futebol feminino. Eu vejo eu, a minha própria agenda, eu começava às sete e meia da manhã nos colégios, dando palestra para milhares de crianças e de adolescentes. Então, quer dizer, e depois que tu fala, todo mundo, bah, que legal! E certamente, todas aquelas crianças que eu falei, eu tenho certeza que assistiram o Brasil e torceram pelo Brasil. Então, eu acho que é tudo uma questão de cultura, né? Tu vê, nos Estados Unidos, a família sai para ir para a praça, o menino com a bola de basquete e a menina com a bola de futebol. Então, eu acho que é uma questão de cultura e a gente mostrar, graças a Deus, que eu acho que o preconceito é algo que a gente, extremamente ultrapassado no futebol feminino, que hoje qualquer menina pode sair com essa bola de futebol e jogar na praça com o pai. E a gente vê muitos, né? Hoje, na beira da praia, quando tu tá na beira da praia, tu vai lá e vê um grupinho com dez meninos, tu pode ter certeza que tu olha pro lado, tem duas meninas nesse grupo e a gente tá crescendo. E as meninas estão cada vez jogando mais. Eu acho que isso é algo que o brasileiro, ele vai conseguir colocar assim pra dentro e vai abraçar o futebol feminino, porque eu acho que é isso que a gente precisa também. Duda, quantos talentos a gente perdeu ou desperdiçou antes de ser obrigatório pros clubes valorizar o futebol feminino? Ah, certamente, porque se tu for pegar a história das grandes jogadoras da seleção brasileira, vamos lá, muitas saíram, tu pega a história delas, são histórias que, tu não vê que elas, ah, não, fizeram escolinha, passaram por seleção de base, não, todo mundo como jogou na pracinha, todo mundo foi achado por um treinador de escola, geralmente, né? Então, é a história de vida das meninas, meninas que realmente apostaram no futebol feminino. E uma grande diferença do futebol masculino pro feminino, né? O futebol masculino, ele existe já mais de um século, né? O futebol feminino, pra quem não sabe, ele foi proibido durante 31 anos, né? E agora, fazem apenas 39 anos que o futebol feminino existe, né? Depois que, depois que houve uma lei. É uma geração, né? É, houve uma lei. Então, ele é um esporte muito novo. Praticamente, eu peguei ali, eu peguei a partir do primeiro mundial, não existia nem Granja Comari, a gente ficava três, quatro meses num hotel treinando pra um sul-americano, né? Não existia data FIFA, enfim. Então, quer dizer, poxa, eu tenho certeza absoluta que a gente tá no caminho certo e vai, e o futebol feminino vai ser um grande negócio daqui pra frente. das meninas que fazem escolinha, existe muita desistência, rotatividade, em comparação aos meninos, por exemplo? Não, eu acho que é mais ou menos, é bem parecido, né? Muitas vezes, as meninas acabam se desinteressando, mas isso acontece com os meninos também, às vezes, até por pressão dos pais, né? Eu não falo, eu acho que se menino, é menino. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, em agregando o que ela disse. Como é que a família se comporta nisso aí? O pai em relação à filha, por exemplo, que seria talvez a situação mais limite. Ah, eu vejo assim, eu vejo hoje na escolinha, né? Que a gente tem, hoje os pais levam as meninas, as mães levam as meninas, as famílias participam, é algo muito legal, né? Porque eu acho que no momento que o pai, se existe alguma resistência, poxa, é só chegar lá na escolinha, a menina fazer uma aula que é gratuita, a primeira aula, faz a aula, poxa, o pai nunca mais, depois que ele conversou comigo, nunca mais ele vai deixar de ir, tenho certeza absoluta. Tem aquela figura que a gente conhece bem nas redações do pai de atleta, tá? Que normalmente é um chato. É, existe, mas eu vou te dizer assim que hoje são pessoas, hoje, poxa, o discernimento, a inteligência das pessoas, né? Hoje a gente consegue conversar, né? Com os pais, porque a gente sabe que... Porque a filha não é titular, porque isso, porque aquilo... Acontece, acontece hoje bastante até na base, né? Na base, nas meninas que já não pagam mais escolinha, hoje a menina com 13 anos faz parte da nossa seleção de base do Inter, já não paga mais, então o treinador... Na escolinha, qual é a diferença? Vai para um jogo, todo mundo joga. Na seleção, não. Na seleção do clube, né? Só joga aquelas com o treinador. Então, quer dizer, a gente tem hoje... E cada vez a quantidade é maior. Então, se o pai for chato, bom, eu acho que ele ficar entre um pai chato e um pai que é legal, ele vai acabar, né? Mas existe uma relação com o futebol masculino, que é essa figura que o Flávio coloca, que é como solução financeira para as famílias, né? O futebol, a partir... Quem conhece... A gente conhece bem categorias de base e até escolinhas, muitas vezes, os pais vão lá muito mais até do que uma questão de apoio, uma questão de solução para outros problemas. O futuro, né? É, muito disso. O futebol feminino não tem isso ainda porque não existem grandes... Pelo menos no Brasil, não existem grandes remunerações ainda para as atletas. Essa distinção pode fazer bem até em relação aos homens, porque esse é um problema crônico das escolas de futebol masculino. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida disto. E hoje, ou até algum tempo atrás, né? O que a gente sempre falou para as famílias? Poxa, olha, tua filha, se ela jogar bem futebol, ela vai fazer uma universidade nos Estados Unidos gratuito, né? Então, esse era um objetivo. Hoje, pô, hoje a menina já quer jogar no Lyon, ela já sonha em jogar no Orlando Pride, então, quer dizer, ela já tem sonhos maiores, né? Então, hoje o futebol no feminino, ele tem para todos os gostos. se a menina não joga tão bem, mas ela, quem sabe, uma universidade gratuita nos Estados Unidos ela não vai fazer. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse aí, por exemplo, é poder sair e ter educação, mas não tu remunerar. Eu acho que o objetivo hoje de uma menina que entra na escolinha com seis, sete anos, eu acho que o objetivo dela, assim, quando ela entra de cara, o objetivo qual é? É chegar numa seleção brasileira, que seja de base, né? Porque hoje tem, né? Então, depois que ela chega ali, pô, ela ganhar títulos pelo clube, eu acho que isso tem que ser algo que tem que sempre fazer parte, porque, querendo ou não, a gente tem que valorizar o clube, porque é o clube que investe. e cumprimentando que o César trouxe essa questão antes, qual é a média salarial no Brasil? Eu não quero o maior salário, eu explico nenhuma coisa, a média, que seria atrativo para a menina seguir carreira, por exemplo. Hoje, média é uma coisa difícil de fazer, o que a gente pode falar é que hoje existe um piso mínimo de atleta profissional de futebol, que o valor, por exemplo, é de R$ 1.850, com carteira assinada, vale refeição, todos os benefícios, daí a gente quase que duplica esse valor. Então, esse é o mínimo, ninguém ganha menos que isso, a não ser que a menina tenha menos de 20 anos e seja ainda contrato de formação. Mas eu acho que o futebol feminino, a cada momento, a cada mês que passa, a gente vê meninas aí que estão... Me parece, por exemplo, que o Corinthians ontem contratou a Soli James, que é uma das melhores atacantes aí a nível mundial, quer dizer, certamente é uma menina que não vem ganhando pouco para vir para o Brasil, está saindo do Lyon, da França, para vir jogar no Corinthians, que vai jogar uma Libertadores. Então, quer dizer, eu acho que... Já começa a ver esse tipo de investimento. Então, eu acho que os clubes, eles estão vendo que com muito pouco, entre aspas, se pode fazer uma grande equipe. O meu sonho é o Inter ser campeão brasileiro daqui um, dois anos. Eu acho que a gente tem condições disto, obrigar de igual para igual e o Inter aí ir para uma Libertadores da América. Atenção, produção, deixa gravado isso. E ir para uma Libertadores da América, porque uma Libertadores, em tese, ela é até um pouco mais fácil que o Campeonato Brasileiro, que hoje está crescendo muito e cada vez a gente vai ter as melhores jogadoras participando. O Duda Winter sempre foi um celeiro de ases, revelou grandes goleiros, a gente vê até hoje na seleção principal com o Alisson, mas daí tem também histórico, com o Gilmar, Tafarel, enfim. E depois virou uma fábrica de atacantes, com o Rafael Sobbs, Neumar, Tyson, e outros meninos que surgiram nesse meio tempo que serviram até inclusive a seleção brasileira. Hoje, no futebol feminino, qual é a posição que tu vê que o Inter vai revelar talentos? E se eu fosse uma menina que quisesse jogar bola, qual posição eu deveria investir nesse momento? Porque a gente vê algumas inclusive no masculino em extinção, como laterais. É difícil para os clubes conseguir contratar alguém certeiro para aquela posição. a formação de violentos agora, né? No futebol feminino eu vou te dizer que não é diferente do masculino. Todo mundo que entra na escolinha quer ser atacante, né? Ou quer ser meia, enfim. Muito difícil alguém chegar na escolinha com cinco, seis anos de idade e falar para mim assim, Duda, eu sou lateral direita, né? Então, isso a gente vai moldando conforme o tempo vai passando e a gente vendo as características, até físicas e técnicas do indivíduo, né? Então, isso aos pouquinhos a gente vai moldando. Claro que eu acho que posições que realmente que são carentes a nível de Brasil, não só no feminino, mas no masculino, são laterais, né? A volante, a volante é uma posição assim, bem escassa no futebol feminino, né? E goleira. Eu acho que goleira é aquilo que a gente tem que trabalhar e hoje a escolinha do Inter de futebol feminino, a gente tem um horário só para as goleiras já, onde a gente trabalha só os fundamentos das goleiras, a gente tem profissionais preparador de goleiro tanto das categorias de base, sub-14, 16, 18 e no adulto, né? Então, quer dizer, hoje é uma posição que a gente sabe que se a gente tiver uma grande goleira e até a gente tem, o time vai chegar muito longe. Yasmin, foi a melhor jogadora em campo contra o Santos, uma das melhores em campo contra o Santos que a gente ganhou de 2x1. nessa construção de um esporte que possa ter apelo popular, que possa levar público por ele mesmo, não só pela bandeira do Inter ou do Grêmio, é necessário ter competição e uma competição parelha. Uma das coisas que a gente nota e antes mesmo do programa nós falávamos sobre isso de uma excursão do Inter 11 a 0, 12 a 0, 15 a 0, até que ponto a gente vai conseguir criar equipes que possam ser competitivas, que tenham sempre a possibilidade de jogos com emoção, porque um jogo de 10 a 0 não tem emoção, vai uma vez ou não vai a segunda. Como a gente pode fazer para não deixar principalmente esse exemplo que tu desse do Corinthians, que o poder econômico cria uma grande seleção e essa seleção vai lá, ganha todos os jogos e a gente sabe que a competição vai se perder a partir daí? Ah, eu acho que... De certa maneira reproduz um pouco o modelo masculino, com o Palmeiras fazendo todos os investimentos com o Flamengo. O futebol masculino a distância de investimento é diferente, o futebol feminino pode, se alguém entra com uma grande capacidade de dinheiro num clube, ele termina com os outros clubes. É, mas também pode impulsionar no sentido que, por exemplo, se o Palmeiras contrata a Marta e vem jogar contra o Inter, muitos gremistas vão no jogo para ver a Marta e acabam conhecendo daqui a pouco o futebol feminino do Inter. Vou dizer uma coisa, Débora, hoje está mais fácil o Inter contratar a Marta do que o Palmeiras. É, eu só dei um exemplo, entendeu? Mas eu, assim, eu gostaria até que o Novo Hamburgo contratasse, que é o meu time. mas eu acho que é importante que exista uma igualdade, sem dúvida nenhuma. Hoje, nós, certamente, no final do ano, por exemplo, certamente não, né, porque futebol não é matemática, mas existe a possibilidade de um Grenal na final do Campeonato Gaúcho, que vai acontecer em Ijuí, uma final única, inclusive com premiação em dinheiro, a Federação Gaúcha está fazendo este ano. E não só para o campeão, campeão, vice e o campeão do interior. Algo muito legal para o futebol feminino, serve como motivação para que as equipes... Nos últimos anos, o Grêmio ganhou um e o Inter ganhou outro, né? E a decisão foi nos pênaltis ou algo assim. Exatamente, é. Em 2017... Qual é o bom polo do interior, hein? Os bons polos do interior, quais são? Ah, Pelotas, faz um trabalho de base já há muito tempo com o professor Marcos Planela, né? Foi de lá que saiu a Andressinha, né? É, a Andressinha, ela é de Roca Salles, né? Na época, a gente tinha aqui o Porto Alegre do Assis, do Ronaldinho. O pai dela trouxe ela para cá, mas naquela época a gente não tinha alojamentos, a gente não tinha a estrutura que se tem hoje, né? Então, ela acabou ficando aqui, não me lembro se... Ela veio umas três, quatro vezes, acabou jogando aqui com a gente, mas pela proximidade lá, principalmente de Pelotas, e Pelotas tinha essa possibilidade, ela acabou jogando lá com o Marcos Planela. Então, ela praticamente teve o início da carreira dela, foi lá com ele. E ele é uma pessoa que, há muito tempo, que está apostando no futebol feminino. Hoje, inclusive no domingo agora, nós vamos fazer a final do Campeonato Gaúcho Sub-18 contra o Pelotas, mas a final vai ser em Flores da Cunha. Por quê? Porque é onde o Inter vai jogar o Campeonato Brasileiro daqui a dez dias, e para a gente conhecer o local, a estrutura toda, a Federação Gaúcha jogou a final do Campeonato Gaúcho para a Flores da Cunha, já para a cidade, começar a conhecer o futebol feminino, como é o clima do futebol feminino, e quem sabe a torcida lá também não possa ir ajudar e conhecer e ver o futebol feminino, independente do clube que torça. Pois é, como é que está, então, o futebol feminino no interior? A gente está na expectativa do Campeonato Gaúcho, ele começa só no segundo semestre. Se eu não me engano, são dez equipes que vão participar do Campeonato Gaúcho adulto este ano, e a gente espera, e a gente sabe disso, que Grêmio e Inter, querendo ou não, a gente leva um público muito bom quando a gente vai jogar fora, porque a gente acaba jogando em locais onde a equipe profissional adulta do Inter não vai. A gente vê até pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai à Brasília, poxa, o Consulado de Brasília mexe lá, vai quase mil pessoas assistir um jogo de futebol feminino em Brasília, com mil colorados, é um número expressivo, e eu acho que isso são coisas muito legais e às vezes a gente, que a gente tem que dar valor à grandiosidade do tamanho do clube, como é importante a gente ter um clube de camiseta por trás. Você ainda sofre muito bullying da torcida, especialmente nesses lugares mais retirados? Ou já passou, não existe mais? Eu acho que isso é uma coisa que já passou, eu vou te dizer que eu, quando jogava, como eu sempre amei jogar futebol, eu nunca ouvi nada, e nunca quis ouvir nada, eu diria que é a palavra correta. Não prestava atenção. Eu nunca prestei atenção, eu só prestava atenção quando a bola vinha em mim fazer um golaço, ia lá e torcia e deu. Eu acho que a gente conseguia calar a boca daqueles que falavam mal do futebol feminino, era fazendo grandes jogadas, grandes gols, grandes conquistas. Eu acho que é assim que a gente tem que ver o futebol feminino. É que nem, tu vai me dizer assim, Duda, tu já sofreu alguma cantada? Pô, é só tu não responder, a pessoa passou e já era e continua e segue, segue a vida. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma relação. Então, a gente tem que ter, o futebol feminino é algo que é o momento e a gente espera que, principalmente agora, nesse momento, a gente precisa dar visibilidade e as pessoas precisam saber que os jogos vão acontecer. Eu lembro que, quando eu era, menor assim, eu fui num jogo de futsal do Chimarrão, lá em Estância Velha. Era muito legal, era um time feminino de Estância Velha, era muito forte, inclusive, no futsal, e tu estavas na arquipancada e era muita emoção para mim te ver de perto, assim, porque ela... Pediu seu autofão? Não, não, eu não pedi nada, mas assim, eu ficava admirada, assim, porque, querendo ou não, ela sempre foi uma referência para a gente, né? E até por isso que eu me refiro, assim, de transformar outras meninas, né? Nessa referência aqui no Rio Grande do Sul. É difícil, Duda? E, se é difícil, como tu conseguiu para ensinar para elas conseguirem também? Eu acho que, às vezes, a gente põe a mão, assim, na consciência e ver quanta gente, quantas famílias a gente já mudou, Quantas famílias já vieram do interior morar em Porto Alegre para as famílias seguirem o sonho dessas meninas, né? Então, isso é algo muito legal e quando a gente ouve a história das meninas, todas têm uma história de transformação, de mudança, enfim, às vezes, querendo ou não, de ter que estudar para o pai e deixá-la jogar futebol, né? Então, eu acho que essa transformação familiar e o esporte é algo importante na vida de todo mundo. Todo mundo devia praticar esporte e uma coisa que as pessoas têm que saber é que o futebol, ele não é só para aquela menina que quer ser um dia jogar na seleção, conquistar um título pelo Inter. O futebol hoje, ele é para as mulheres, ele é para as meninas pequenas, ele é para as gordinhas perder peso. Quando as mulheres se derem conta que em uma hora de futebol tu perde 900 calorias, tu vai jogar futebol para o resto da vida, né? Então, o futebol é algo muito legal, isso se associava que depois do futebol, querendo ou não, a gente se reúne, a gente vai lá, a gente brinca. Então, o futebol é algo que, por que ele é praticado por todos os homens? Porque culturalmente no Brasil, isso é algo que está no sangue, né? E eu acho que, querendo ou não, está começando a entrar no sangue das mulheres também. Essa realidade de ferramenta de inclusão social, né? A gente tem cada vez mais a necessidade de ver isso e por isso me preocupa tanto essa saída das praças, o fim das praças ou dos clubes ou dos campos de futebol públicos. Hoje, existe possibilidade de uma menina muito pobre de sete, oito anos jogar futebol? a gente, este ano agora, a gente acabou de fazer um projeto de captação, a Duda, né? Faz um projeto de captação para um projeto social em Porto Alegre. A gente começa agora no início de julho duas unidades, uma na Zona Sul, uma na Zona Norte, aonde vai acontecer duas unidades da escola da Duda gratuito para meninas que não têm condições de pagar uma escola de futebol. Então, hoje é um projeto que era um sonho meu, né? E a gente conseguiu hoje praticamente todo bancado pelo Itaú, que está apostando no futebol feminino e certamente vai ser um projeto que muitas meninas boas de bola, certamente a gente vai tirar de lá. Porque hoje, querendo ou não, a gente tinha um limitador, era aquela menina que tinha condições de fazer escolinha. Hoje não. Hoje, o futebol feminino, ele passa a ser para todas a partir do mês de julho. E isso vai determinar o crescimento, né? Porque é daí que sai, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso e a minha ideia é que a gente possa ampliar isso, dando certo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente amplia ele para o estado do Rio Grande do Sul e quem sabe até para o Brasil inteiro. Se a gente tiver dez núcleos no Brasil inteiro, quantas martas e quantas dudas a gente vai ter? Será que é aquela equação que a quantidade já acaba gerando qualidade? Seria mais ou menos isso? Exatamente. E eu acho que são causas, são projetos que a gente está levando para frente e que eu estou muito feliz dele ter sido comprado essa ideia. Nunca teve isso, né? O futebol feminino nunca... Porque o futebol masculino é assim. Ele nasce na rua, né? O futebol masculino nasceu na rua, o futebol feminino não. É a primeira ação de inclusão do futebol feminino, né? É, eu acho que as empresas, acho que todo mundo está começando a ver o futebol feminino de forma diferente e ver que a gente, o tamanho do Brasil, né? Como é que o Brasil não consegue ganhar de uma França que é um tamanho de... Se a gente for pegar o espaço, é muito pequeno, né? Poxa, olha o tamanho do Brasil, a gente não pode perder se todo mundo jogasse futebol, se tivesse projetos, mas aí a gente entra na questão do planejamento, né? Eu acho que não adianta só a gente ter atletas, a gente ter a menina pobre jogando, a menina rica jogando, a menina gordinha jogando, a magra alta. Não, a gente tem que ter um planejamento e a gente tem que pensar talvez não de quatro em quatro anos, mas de oito em oito, enfim, a gente tem que planejar o futebol feminino no Brasil. Eu acho que na hora que for planejado, que a gente souber que tem competições de todas as categorias, seleção brasileira, as comissões da seleção, terem meninas, terem ex-atletas ali junto também para poder dar suas opiniões, eu acho que isso também é importante e faz parte do crescimento. Mas eu tenho certeza que pessoas muito inteligentes estão pensando o futebol feminino e talvez pensem um pouquinho parecido como eu particularmente e o Duda penso, né? Mas, hoje a gente está focado aqui no Inter e a certeza de que o Inter vai ser uma das melhores equipes do Brasil em muito pouco tempo. Bom, Duda, o programa já está terminando, gostaria que você falasse rapidinho que mensagem você deixa para uma menina aí que quer seguir essa carreira no futebol feminino. Ah, o que eu digo é que não tem idade que vá lá na escolinha fazer uma aula gratuita, independente de idade, a partir de três anos a gente tem escolinha, a partir de sete lá no Inter, de sete até tem uma senhora de setenta e seis anos que pratica futebol na escolinha, então quer dizer, não tem idade para jogar, é ir lá e se divertir, que eu tenho certeza que quem sabe tu não vai ser aí uma nova Duda, uma nova Marta, uma nova Cristiane, porque o Brasil precisa de vocês, o Brasil precisa dessas meninas que estão começando agora. Então fica aqui o meu recado e o convite para sábado na PUC, às 13h30, Inter e Flamengo, entrada gratuita, um quilo de alimento, vão lá prestigiar as meninas porque a gente, o futebol feminino precisa de vocês. Tá certo, Duda, então muito obrigada pela participação aqui no programa, também agradeço a presença dos nossos convidados e o Frente a Frente então fica por aqui, uma boa noite para você. Música 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 Música